Olá, Paul Busi, Paul, a parte de hoje eu tô fazendo a parte 2, porque me pediram muito. Quem pediu foi a Maria, a Maria também, a Maria Clara e minha editora, não é? Não é mesmo? Então, gente, eu sou a Maria Clara e minha mãe foi para o negócio da saúde, a mãe já foi lá para os negócios, lá em casa de professores, aí eu vou ficar aqui, ó. Bom, gente, a primeira dica é como você faz um like aqui. Tipo, você faz uma entrevista, assim, vocês não entendem o meu vídeo. Bom, gente, você tem que deixar no rápido. Por que no rápido? Porque vai deixar o movimento da sua mão legal, tipo assim, faz disso e levanta o celular. Assim. Abaixa a mão e lava o celular. Bom, gente, você faz isso. Viram? Meus amazinhos. Gente, dá um efeito que você bate na câmera sem ela o resto. É duas dicas em uma. Tipo assim, você bater assim, aqui, ó. Ah! O que tava? Pronto. Esse ninho que eu não sabe, foi esperado pela lavagem, ficou assim. Então, eu fiz ninho que a gente quer, é assim. Vem, tira. Vem, tira. Vem, tira. Ah! Ah! Ela não tava. Ah, meu Deus! Ah! What's up? Ah! bom gente, estou aqui de volta bom gente, se dá um efeito de teletorcha assim você você pega no seu celular com sua música ligada nessa pasta aí você pega assim e vira aí você vem virando pra lá bom gente, mas não é pra fazer isso certo é você fazer isso aqui quando você for virar seu celular você vai virar pra cá ficou uma transição um pouco melhor mas ficou a mesma coisa bom gente, a segunda dica é tipo, se você tá aqui com a mão vazia com seu braço procurando alguma coisa pra pegar a luz gente, nós vamos usar um carregador aí do nada do nada do nada aparece um carregador tem gente que ficou o próximo jeito é assim gente, tem que ser rápido senão não dá certo aqui, eu vou fazer aqui aí do nada do nada bom gente, bom gente, bom se você gostar, desce seu like, inscreva no canal, comente e ativa o sininho e ativa o sininho porque as vezes o coisa tá bugado o youtube tá bugado aí ele não vai você tem que esperar lá bom mas tá saindo vídeo todo dia já passei lá no canal porque tá passando todo dia gente, não se esqueça de inscrever-se no canal que tá aqui embaixo na descrição porque são muito legais e vocês colocam lá hashtag vídeo canal da Bebel o Bebel, tá porque porque eles me conhecem como Bebel todo mundo me conhece como Bebel então gente, é isso aí